E aí, quiropraxia dói? Sente dor na hora de fazer o ajuste quiroprático é normal? Quer saber? Então fica comigo, logo depois da vinheta. O ajuste quiroprático dói ou não dói? Não dói. A quiropraxia é em dolor, porém pode haver um pequeno incômodo. Se a região estiver muito inflamada, vai doer um pouquinho na hora do ajuste, mas depois vai aliviar. Porque muito pelo contrário, quando você vai a um quiropraxista que está sentindo dor, quando faz o ajuste quiroprático, alivia. Há um pequeno incômodo, mas logo após ter feito o ajuste, vai aliviar. Eu vou te dar um exemplo aqui. É na região torácica. Então, feito da maneira correta o ajuste quiroprático, não vai doer. Vai causar alívio. Pode haver um desconforto. Eu vou te explicar agora. Então, o cliente aqui deitado em decúbito ventral, eu vou realizar um ajuste na região torácica. Eu vou trabalhar o quê? Com a respiração dele. Se eu fizer sem trabalhar a respiração do cliente, aí sim vai incomodar e vai ficar doendo. Mas o erro foi de quem? O erro foi meu como quiropraxista. Então, eu vou te explicar a maneira correta de fazer. Então, eu vou pedir para o Lucas inspirar, enchendo os pulmões. Inspira pelo nariz, puxa o ar e solta o ar pela boca. Não fazendo o bico, soprando, mas com a boca aberta e fazendo esse som que eu estou mostrando para você aqui agora. Esvaziando todos os pulmões. Vamos lá na prática. Inspira, por favor, Lucas. Inspira. Solta o ar. No final da inspiração, eu realizo o ajuste. Porque se eu não fizer no final da inspiração, se eu fizer quando ele está inspirando, enchendo o pulmão de ar, e eu fizer o ajuste, aí sim vai machucar e ele vai ficar sentindo dores. Ok? Então, a quiropraxia é muito pelo contrário. Ela não dói. Ela alivia a dor. Pode haver um pequeno desconforto, uma pequena dor na hora do ajuste, mas alivia imediatamente depois que é feito o ajuste quiroprático. Beleza? Está aí a dica para você. Se inscreva, compartilhe, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.